E é o seguinte, mano, estamos batendo recordes atrás de recordes lá no Facebook O link tá aí no topo da descrição, é só clicar e curtir a página Só no último mês da semana já foram mais de 10 mil O pessoal na live tá estourando, tamo batendo recordes, tamo sorteando coisa E você tá de fora, então não vacila, tá rolando muito Fortnite O link tá aí no topo da descrição, clica e vai assistir a live lá no Facebook E ver os conteúdos, tem conteúdo exclusivo lá, não vacila Demorou? Vamos lá, a partida aqui tá top Queridos pedregulhos Ele deu arma, socorro! Aproveitar aí, fazer um desafio Nossa, que bala que eu dei! Opa, tá deitado já, hein, fião? De carma, né? Tem um caiu na frente da casa de tijolo Trolei, 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 preciso muito de ajuda Trolei muito, trolei mais! Não! Não, super bom! Tá chegando, chegando, cadê? Vem aqui, vem aqui, Patife Corre pra mim, posto, corre pro posto, Patife, corre pro posto Nossa, eu tô com um de vida! Eu tô com um de vida! Mano, o cara foi pra casa e a casa tava toda fechada Falei, ah, não tem ninguém, aí fiquei trolando, matando ele na picareta Aí um amigo dele apareceu e me ralfou Aí quando eu fui correr, tinha um outro amigo dele na porta Só me lasquei, me Nossa, que bicho cagado, mané! Mano, na moral, que zinca é essa, velho? Cê viu isso? Tentei um Isso, o Maginal ia me finalizar, ó! Olha isso! O Maginal ia me finalizar! Vamos lá, Maginal! Cadê? Ah! Pegaram, pegaram, meio Nossa! Peraí, peraí! Dança, 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 Patife! No bug, no bug, no bug! Ih, agitou! Cadê? Tamo aqui, então, ó! Ixi, eu não tenho, ó o que eu tenho! Olha isso! Ah, o caroto, o caroto, o caroto! Tô indo aí! Nossa, deu um bocaço nele, mané! Pegou? Tenta a minha, dá! Tá mortaço! Nice! Peraí, agora que eu vi, Patife disse que aquilo não era bug E agora você acabou de falar que matou o cara usando bug, Patife? É, não, pra ele ficar bravo, né? Pra ele ficar bravo, né? Ah, Patife tá bugando! Não! Patife tá bugando! Mas você acha que isso aí realmente quebra as coisas mais rápido, não é? Putz, Fala, sabe que eu não sei? Vem cá, vamos fazer o teste aqui, Patife! Vem cá, vamos bater duas artes juntas aqui! Vem cá, vem cá! Não, abre, vem cá! É o teste da picaretada! Vamos tirar o teste da picareteixa! Peraí, na hora que falar o já começa a bater junto! Foca na bolinha lá, hein! Tá bom! Uh, olha o que temos aqui! Tô pronto, vai! Então, no já! Um, dois, três, já! Quebrou! Opa! Errei uma! Quebrou! É, não sei não, viu? Foi junto, mas eu errei uma! Foi junto, mas eu errei uma! Peraí, vamos tentar de novo! Porque eu errei uma! Oh, tem cara, tem cara! Treze e doze! No NO! NO! Treze e doze! Ô, louco! Agora que eu vi que eu tô com a... Eu tô com a... Com a COGzinha horrível lá! Tô com a COGzinha! Morreu já o cara? Não! Tá aqui! Nossa, era um cara só! Lá atrás deles, tem! Lá atrás deles, chegando, ó! Tem mais! Ó, na direita, na direita, na direita! Cuidado! Tá chegando pela direita! Quanto de maluco, meu Deus! Tentei mais um! Ah, tem na esquerda também, mano! Tentei outra aqui! Tem mais chegando na esquerda! Aqui comigo, vai! Ah, tem comigo! Ah, mano, como que eu caio com um tiro só, velho? Tem o mesmo atrasado na cabeça! Aqui comigo, aqui comigo! Ah, o cara se fechou numa bolinha aqui, mano! Tem na esquerda também ainda! Ah, aqui, aqui, aqui no meu sul! Aqui no meu sul! Aqui no meu sul! Vai me finalizar! Nossa, tem muito cara aqui comigo, mano! Tão indo aí, Drizzy! Só me fecha e ajuda os caras lá! Tão me rilando, tão indo! Espera aí! Acho que pode te matar tudo! Não tem nada, né? Não! Vou apanhar, vou morrer! Foda, subindo pelo outro lado da casa! Vai de novo! Aqui é o shield de um deles, tá? Dentro da casa e tá com 100 shield! Tô sem empurrar nenhuma! Tem um subindo na mesma rapa! Tem dois aí, Foda! Tem um dentro da casa! Dentro da casa e tá subindo também! Ainda não quero... Tem outro! Ai, ai! O outro ali embaixo! Nossa, alguém me salvou! Eu peguei a bala aqui! Só eu! Beleza, nem um tiro pega! Maravilha! Tem o cara do teu lado pra te... Ah, mano! Tinha a cara do meu lado! Tem dois! Tinha a cara do meu lado! Nossa! Alguém me salvou aqui! Eu ali me salvou, mano! Mano, eu peguei! Segura, segura! Deu ruim aqui! Tô sem bala! Foda, 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 foda! Foda, foda! Ele vazou! Não, tá aqui ainda! Preciso de arma! Deitei um cara aqui já! Ai! Meu Deus, velho! Foi, 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 foi! Ah, velho! Nossa, é muito cara de todo lado! Tô chegando, Faw! Vai finalizar! Ok, ok! Atire nele! Mano, esse cara tá com nada de vida, velho! Vai pra Tiff! Tinha acertado uma pump de 90, né? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Sem bala! Ai, meu Deus! Sem bala, sem recurso! Calma, vai aqui! Morto! Todo mundo morto! Matou tudo? Todo mundo morreu! Olha o Funk no automático, ele... Olha, olha aí! Eu achei que ele tava andando! Olha aí, Pati, vem pro Funk! Eu tô olhando! Você quer cura, Faw? Eu quero, eu quero! Eu tenho mandagem aqui, eu tenho mandagem, tá só, valeu! Tenho uma ideia, tenho uma ideia pra ajudar o Funk, peraí! Põe reto, põe reto! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Aqui esse cara tinha alguma shot, cara? Pra Tiff! Vem, Funk, vem, cara! Vai, 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 vai! Ô, louco, olha aí! Foi eu que nocautei ele, olha aí! É verdade! Vai lá, Pati, levanta o Funk, eu vou ter que se matar de novo! Não vai, não vai, não vai, não vai! Vai, Funk, vai, Funk, vai, Funk, vai, Funk! Vai, Funk, vai, Funk! Vai, Funk, olha lá! Incentivo! Olha lá, eu que eliminei ele, olha lá! Põe, mano, foi você que fez a escada, porque que contra a eliminação, pois é, porque contra a eliminação pra mim! Porque você é o Zé do Lu... É o Zé do Lu... É o Zé Quilzinha! É, calibrar esse mouse aí, mané! É, calibrar esse mouse aí, mané! Ô, louco! Caralho, eu sei que eram os caras que você tava falando... Ó, tá mirando de sniper já! Tomou! Nossa! Aí demora aí, mané! Era um só, era um só? Esse aqui que é o FD. Não, mas tem mais uma dupla lá pro... 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 pro S. Tomou! Nice! Do choque mesmo, né? Era esse marginal aí que tava atirando e nóis? É, esse era o telhadinho ali, ó! Ah, manda logo pro lado esse safado! Ah, tomei, tomei, tomei! Nossa senhora! Tomei servido aqui! É outro squad, é outro squad! Agora deu ruim! Não, deu ruim, não, deu ruim não! Tô rolando um kit full aqui! Tem azulzinho aí? Não tem, né? Não tem! Ó, tem uns caras dentro da City, eu não sei se foi esses que te atiraram! Ó, não! Foi o da cabana! No 30 graus tem uma cabana, foi dali que tinha... Ó, o cara ali, ó! O cara ali embaixo de você, Fall! Embaixo de você, Fall! Deitado! Mano! Boa! Ele tem amiguinhos, ele tem amiguinhos! Ó, tem mais um squad pro NE! 31! Mano, eu vou adiantar, daqui a pouco eu tô aí! De boa! Ah, não, mas não, tio! Quantos caras aí, Pati? É, o squad... É, tem três ali, todo jeito! Tão levantando um amigo deles ali! Ou tá suave? Ah, eu tenho dois em pé! Não, guarda o jump! Guarda o jump! Guarda o jump! Guarda o jump! Ah, mano! Não é possível, velho! Que esse cara não caiu! Você tem nada pra dar na boca dele! Sinal que pelo menos tá morto! Chega, Pati! Pera só esse! Não, tem mais um aqui! Nossa! Mais um spread mortíssimo! Tamo como, Fallzera? Tamo como! Tô louco! Tá como? Carregando eu, tá bravo! Eu só não expectei! Tá aqui na frente! Pera aí que eu preciso me... 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 Me curar, mano! Uh! 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 Nossa! Protegiu bem na hora! Dois mortes de novo! Nice! Eita porra! Tá até medo! Tá até medo quando dá tudo certo assim! Tá até medo, mano! Você tá telando ali, ô Funk? Na hora que o cara veio, eu meti a parede na cara dele? Eu tô telando, mano! Eu vi, mano! Bem na hora, velho! Timing perfeito, mano! Aí é profissional demais, mano! Que que foi? O Funk engasgou com a água e... Engasguei com a água! Ó lá, ó lá! Os caras ali, Pati! Nossa! Lá no 345! Será que vira a gente? Aqui na frente aqui, Pati! Ó! Ó, Fallzera! Um em você, Fallz! Ah, você tem uma snipe em um! Tem dois em você, mano! Caralho, mano! Que aflição! Deitei um! Conseguiu fugir ainda! Eles tão por aqui, Fallz? Ah, mano! Ah, mano! Ah, mano! Me lasquei, velho! Socorro, Fallz! Socorro, Fallz! Boa! Morreu? Tá aqui, tá aqui comigo! Ele tá entrando me cercar! Nossa! Ele me pegou, Pati! Eu pensei que era você, velho! Ah, olhei! Morri! 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 Ô, Pati! Foi desesperado pra te ajudar, velho! Se eu soubesse que você tava trancado, eu tinha ficado nesse homem me rilando! Eu não acredito! Agora beleza! Eu não acredito, mano! Eu vou chorar, velho! Nossa! Eu vou chorar, Fallz! Essa tava muito id, mano! Ah, não, velho! Eu fiquei triste ele agora! Tão com quantos kills! Eu não acredito! Eu vou chorar, velho! Eu vou chorar! Eu vou chorar! Obrigado.